Ainda sobre a questão da justiça, antes de passar para o tema da guerra ali, subiu também uma matéria que eu acho que é interessante, que o ministro Zanin investiga o aumento de 300% no salário do Zema, o governador do Partido Novo, que acha que o Estado tem que ser mínimo, mas ele deu um aumento de 300% no salário dele e dos secretários estaduais, e o Zanin está com essa investigação na mão e vamos ver qual vai ser a decisão do Zanin. Mas é bom que as pessoas saibam que é aquele que diz que é de um partido novo, que é contra o Estado que atende a população, que o Estado tem que ser mínimo, não deveria intervir nas decisões dos gastos públicos, porque parece que para eles, o Zema, o dinheiro bem aplicado é no salário dele como governador. Aí está certo, aí não precisa de Estado mínimo. Eu sempre digo o seguinte, Partido Novo, política velhaca. Agora, nesse caso, eu não sei se o foro indicado para essa ação é o Supremo Tribunal Federal. Pode ser que o Zanin recuse seguir com essa ação, porque o natural é que ela estivesse no STJ, eu imagino. Aplausos 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 A gente vai aumentar subsídio de governador do Executivo, desconsiderando a carreira de todas as demais carreiras do Executivo. Cinco anos sem uma mesa de negociação que discuta as questões do funcionalismo, que discuta a política de carreira, que discuta a questão remuneratória, várias categorias necessitando de concurso público. É uma luta conseguir qualquer concurso público e outra luta para saírem as nomeações. Então, o governo está devendo muito à estrutura do funcionalismo e não cabe, nesse momento, a aprovação de um projeto de lei enquanto o governo não cumpriu a sua parte em relação a toda a estrutura do Estado. Aplausos 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 Aplausos